Fala galera, beleza mano? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal pra gente bater 38 mil seguidores papai E você que tá assistindo aqui, já deixa o like no vídeo tá? Tô vendo você assistindo e não deixando o nosso like mano Então deixa o likezão pra gente, comentem sobre o áudio se tá ok, eu tô botando mais próximo na minha boca lá ele Porque o certo era colocar de frente né, lá ele também, mas era pra ficar assim né, mas eu vou comprar um suportezinho pra ficar suave depois, beleza? É que na real nunca precisou e do nada o áudio ele deu uma desconfigurada, não sei porquê Mas enfim, deixa o likezão pra gente tá? Quer comprar recarga mais barato ou cupons mais barato mano? Chama a gente no WhatsApp ou no Instagram tá? Já segue lá no Insta, sami__fatal E se você quiser fazer missão rápida e barata, que entrar na sua continha tá assim ó, as missões são tudo feitas véi Chama o Xing, muita missão boa inclusive, olha isso aqui véi Longo prazo, frigura, motorized, carro apissares free mano Quer completar missão mano, tem que chamar o Xing pai, não esquece tá? Não Xing, chama o Xing pai Vamos lá mano, se liga só É... Colocamos uma fuzinha, eu tive que fazer bem rápido, inclusive caramba, nem abri ainda o YouTube, pera rapidão Bora lá meus parceiros, cheguei atrasadinho aqui, mas tá de buenas Vamos lá, completar missões aqui, missões, não missões Missão VIP essa aqui veio legal, tá? Vamos ver aqui, essa missão VIP é a primeira, a mais baratinha Essa aqui já é intermediária, não, é iniciante Da anéis Isso aqui é bom pra gente demais Intermediária Já completei tão rápido assim, eu nem vi, tá porra Essa aqui é a mais top das top das top, né? Embelezamento, vamos pra embelezamento Vamos ver quanto que gasta embelezamento Vamos ver quanto que sobe de F100 embelezamento É... Tem essa missão aqui, tá? Do corsário Então, pegando isso aqui, obviamente a gente vai corsário Só que eu só vou ela Domingo à noite, cara E combinar com os moleque pra amanhã à noite No caso, pra quem tá vendo o vídeo, vai ser hoje à noite Vai postar segunda-feira esse vídeo do corsário Então, não sei se a gente passa Não sei como é que tá o drop Não sei nada A gente vai descobrir tudo isso ao vivo Beleza? Ao vivo É, pode ser ao vivo, mano Pode ser ao vivo A gente abre a live e faz isso E pra quem não pegar a live, a gente faz no vídeo, tá? Pode ser mesmo Ó, pegar bastante premiaçãozinha aqui, ó Essa aqui é a mais importante pra gente Duas vezes Essa aqui eu vou pegar uma aqui mais Depois eu pego o resto Falta 26 dias Pegamos requintado Vamos colocar... Uh, 10 embelezamento, mano Nossa, mas 10 embelezamento, moleque Ai, caliquetes Mais embelezamento Rapaz E a gente vai upar Nossa... Nosso... A gente vai upar A gente vai upar O nosso... Nossa zâmbia também Então eu acho Tem um 98% de certeza Que a gente vai upar Nossa zâmbia também hoje já Possivelmente tem pessoas que já tem Já tem até arma nova, tá? Não sei Eu não tenho ainda Não vou pegar hoje ainda Essa arma nova Mas tem pessoas que devem ter já Eu sei que a gente vai ter Dois super danos 5 Pra colocar Vamos subir um FCAzinho legal aqui Tá, mano? Colocar a mochila Vamos ter um FCAzinho legal aqui Pra gente subir Vamos deletar algumas coisas inúteis E aqui Bastante espaço? Tem Três super danos, mano Três super danos 5 Pra gente colocar Isso aqui é sensacional, viu, mano? Vamos Vamos coletar Mas acho que vai ocupar espaço de novo Porque tem mais coisa aqui, não tem não? Tem muito mais coisa aqui Meu Deus do céu Muita arma também que a gente não precisa, né? Se puder se juntar de uma vez só Olha, até que não Rapaz, não notou espaço não, viu? Aí, gostou aí Mano, até isso aqui Achei que era pet Eu já ia falar, mano Se vier pet aqui Vai ser aquele pet merda Que a gente já tá ligado, né? O mesmo pet Não é merda É que assim A gente já abriu três pets do frango A gente abriu três pets Duas estrelas E foi três pets do frango, mano Tipo assim Eu não sei qual que é a possibilidade De isso acontecer Mas aconteceu Tá ligado? Isso aí Comigo isso acontece, mano Acho que com mais ninguém Não sei o que aconteceu Mas comigo, pai Esqueça Acontece Vai ganhar a torneia Porque não tá titado Vou ganhar a torneia hoje Vou ganhar a torneia hoje, pai Ganhar a torneia hoje Vamos lá Evoluçãozinha, né? Vamos colocar isso aqui Só pra liberar um pouco de espaço Vamos vir pro animal Só quero vir aqui na fazenda do pet Cossário quando? Acabei de falar A gente vai fazer o cossário Segunda-feira vai ter vídeo de cossário Eu quero fazer ele domingo à noite Tá ligado? Eu acho que não Por causa do nível do pet Alê Acho que não Por causa do nível do pet Se fosse pet Quatro estrelas Acho que dava Pet uma estrelas Duas estrelas Não deve rolar não Vamos colocar quase o máximo aqui Só pra ver se Opa, sim Dois Nossa senhora Pet nível 38 Já vou aproveitar A deixa E vamos colocar os equipes aqui certo, né? Esse aqui é melhor Esse aqui é melhor E esse aqui é melhor Então, ok Os três melhores aqui Liberam no nível 50 Então, ninguém tem Evaluir pet Nossa zama Evaluamos por nível 28 Quase 1k de FC E um pouco não, velho Pô No cálculo matemático Mas, beleza Olha a figura Como é que tá aqui, ó As renovadas, né? Vamos vir pro próprio animal E vamos vir embelezar Tudo vai ser aqui, tá? Ó 731 739 739 Tô achando que tá gastando demais Tá? A gente só vai upar mais um nível, né? 743 Ah, mais um pra aqui Não, eu vou deixar aqui Com mais que não subir Eu quero deixar aqui Já subimos quase 3k de eficientes aqui Vamos pro dano nível super 5 Nível super 5 é foda, né? Pô Ele aumenta 3 de dano Cada um que a gente coloca aqui Isso aqui é bom demais Deve ser absurdo Bora ver Mais 6.400 368k de FC Agora vamos vir aqui pro super quebra Esse aqui é a gente que a gente já up deixa full, tá? Tenho quase certeza Ué, dá pra upar isso aqui também agora? Dá pra upar esses? Uh, caralho Quando eu ia ficar full Não vou ficar mais full Tá, tá Vamos pegar as cartinhas então Que a gente tem aqui Com essa aqui a gente Tem pra caralho, né? Dá pra upar 3 níveis, né? Se tiver 3 níveis liberado Ok Ok, tem 3 níveis liberado Tá upando pouco Tá gastando pouco ali 3 níveis liberado Full Caliquete Beleza A do Fuego Mais um nível aqui Mais um nível aqui E se não tiver aqui A gente consegue upar também, tá? Consegue upar também Full Não pra caramba, tá? Mas dá pra Dá pra Ah, vou tirar o WhatsApp Desculpa aí A gente foi mal O WhatsApp não para, mano Já tirei o barulho do WhatsApp Sorry todo mundo aí Descuespas Deixa o likezão Não esquece, tá? Mega evolução é like, pai Não tem como fugir Pô, tamo subindo BFC, tá? 370k Aqui, mano Dá pra upar mais uma Full, né? Essa cartinha Ela já tinha vindo Eu não tinha visto Ou ela nem veio, mano? Porque se ela já tinha vindo Eu não tinha visto Significa que a galera Entra já upou Já subiu A UFC com isso A gente não Então Quer dizer que a gente Pode subir mais AFC, né? Ah, uma coisa interessante Que me falaram É que essa arma Que a gente tá usando Ela tem de fugura Eu não vi, tá? Vamos ver aqui Nossa, ela tem, cara Nossa, ela tem Estamos 2 barra 3 Barra 6 Então se a gente fizesse Uma rarinha A gente já conseguia Nossa senhora E eu teimando com os moleques Não Nos comentários eu falei Velho, não, pô Não tá liberado Pra cá, não Não tá uma porra A gente que isso aqui é burro, né? Tá, 48, 48 48 Esse 45 Deixa eu botar 48 agora, né não? É Acho que sim É 10 cara Dá pra colocar assim Dá pra colocar Papai Ai, ai, ai Ó De 200 a 200 A gente vai subindo a UFC Pai Inclusive atributo Que é importante Demace Para nós outros, tá? De pouco em pouco A galinha enche o papo É assim? O bico? Pra falar Tá, essa aqui A gente não tem ainda Disponível, né? Beleza Ou será que é do quebra? A atualização dessa aqui Do quebra Ela pode vir coisa melhor, né? Inclusive veio É isso mesmo? Tira muita ação Cara Eu também não posso clicar Muito rápido assim Porque pode passar uma oportunidade Que eu não vi, né? E eu acho que acabou de passar Pra fazer isso Eu tenho que estar com o olho Muito calibrado, velho Depois eu vejo isso Cara, aqui em animal Se liga só Dois equipes de patch dourado Então eu vou usar A equipe dourado, velho Esse aqui falta muito tempo Esse aqui tudo beleza Mas mesmo faltou uns sete dias Foi colocado hoje, né? Foda-se Eu vou usar Vou usar Quero ir pro torneio, mano Ele naipo Paloso Trezentos e setenta e quatro Quatrocentos e pouco A carta do Corvido É muito menos, velho Mesmo que eu botasse ela Vamos botar aqui Mesmo que eu botasse ela No máximo Vamos fazer esse teste Eu tenho ela Em algum lugar aqui também Que eu não sei onde que é Mas eu tenho essa certeza De que se eu colocar ela E se a gente tiver Na real, né? Vou ver se tá aqui Que é o último lugar possível Eu nem tenho ela pra upar, pô Nem tenho ela pra upar Tá de boa Ah, não ficaria full, não Temos composição pra gente tentar E potencial Vamos pro potencial Vou botar o potencial Melhor em todos os possíveis Potência Esse aqui é ruim Vamos colocar um Não, ô Esse aqui é maluquice, velho Como é que pode um potencial Que ele pode vir Oitenta Vem quatorze, mano Eu vou gastar mais um, né, velho Pronto Arrombado Vou subir FC Eu vou subir FC, jogo Eu vou subir FC Ah, mas eu vou Pelo amor de Deus Deu o D-Tank Pera, eu jogo contra o D-Tank, velho Deve ser o único play Que eu jogo contra Tá ligado? Eu jogo contra Completamente contra Ou esse aqui Falta CG Mas ele não tá ruim Tá ligado? Vamos pros que tá péssimo Esse aqui que tá péssimo E vai expirar Nossa Que lindo Fios Fios Esse aqui Esse aqui, cara Ele vai expirar Então vamos trocar mesmo Eu vou tentar não mexer nele Esse aqui Dá uma dó Por quê? Porque se a gente pegar um terno Vai Sabe? Esse aqui vamos trocar Que merda de potencial, cara Só que falta 20 minutos Se a gente tem que trocar Vamos ver 1.700 a mais Cara 377k de FC, tá? Vamos ver No How Como é que a gente tá? How of the Fama Se fosse Comparado a ontem A gente tava bem Só que eu acho que os caras Também um pouco bastante, né? O Vini tá com outra arma Por isso que tá com esse FC a menos, né? Ah, o Drogo Também tá com o FC a menos Porque eu troco a arma Mas eu tenho mais FC com esse cara aqui, velho Ah, é que ele tá com arma de torneio Se a arma de torneio Ele tá pra trás mesmo Sujinha 396 com arma de torneio Gold 382 Esse cara aqui tá forte Que que é esse cara aqui, mano? E o Kaique Kaique é absurdo, tá? 427, não Nossa senhora Mano, eu tô assustado com o Kaique, velho Que porra é essa conta, mano? Alô, Kaique? Calma aí Vai com calma, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, velho Que isso? Absurdo Que que esse cara tem em tanto FC, mano? Dragon Fire 6 Bora ver se a gente faz um Dragon Fire 6, velho 3 mais 3 Ah, o Kaique já pegou a varinha Tá certo Deixa eu ver aqui A figura de arma, né? É verdade É como tem figura nova, mano Verdade A gente não tá Não tem como ter noção agora Do que é a diferença, né? Cara, não tem Ó Mais 5 Mais 5 E o que a gente tá usando Mais 4 Mais 4 Mais 3 Mais 3 Mais 3 Pô, falta pouquíssima coisa Pra gente também botar um Dragon Fire 6 aí, velho Casamento 6 Ó Casamento 3 Mais 5 Mais 5 Mais 5 Que a gente tá usando Mais 4 Mais 4 Mais 4 Mais 3 Mais 3 Mas tá de boa Próximo vídeo A gente upa mais A gente upou até onde deu, né? Deixa o likezão aqui Tamo junto demais E aí